A Polícia Civil, através da 35ª Delegacia, realizou a Operação Resguardo no Dia Internacional da Mulher, com vistas a combater a violência contra a mulher em Sobradinho 2. Na ocasião, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, tendo sido preso um indivíduo por cortar ilegalmente uma arma de fogo, um revólver calibre .38, municiado com quatro munições intactas. O indivíduo fora preso em flagrante e a arma apreendida, sendo que o mesmo já possuía antecedentes por violência doméstica, tendo na ocasião usado a referida arma para ameaçar a vítima, além de tê-la agredido fisicamente. O mesmo também possui um outro antecedente criminal por dirigir embriagado. A Operação Resguardo fora desencadeada a nível nacional como forma de enfrentamento à violência contra a mulher.